Bom, meu nome é Marisa, sou da direção do CEC Caxias, nós estamos no processo de eleição do nosso sindicato, que é o nosso instrumento de luta, que é fundamental para a gente, que nós só somos ensalariados, que vivemos o nosso salário, que é o nosso sustento, a gente tem um sindicato forte, organizado, que respeite a categoria e só faça as coisas junto com a ela. Nós pedimos seu voto para a Chapa 1, tanto para o CEC do Núcleo de Caxias, para o CEC São João de Muregi, para o CEC São Gonçalo, para o CEC Amoraria, para fortalecer um movimento para o CEC Central. A gente precisa de um sindicato cada dia mais próximo da categoria, que discuta as coisas com a categoria. Quem é de Caxias sabe que a gente sempre soube entrar e sair de uma leve. E a gente chega com 90% de leve, a gente sai com a categoria com o mesmo percentual. E a gente sempre sai com vetores. Em Dúcleo de Caxias há 25 anos, todos os anos nós tivemos reação de salarial. Nós conquistamos na época do Fundef, quando o Fundef só podia tirar a licença se você fosse para a licença maternidade. A licença especial foi para a licença castigo, que ninguém tirava porque perdia o Fundef. As pessoas iam trabalhar com pescoço imobilizado, perna quebrada, doentes que eram para não perder. Ninguém acompanhava os seus familiares doentes para não perder. E é uma lei federal que dizia que só a licença maternidade tinha um direito. Nós aqui conquistamos. E todos puderam tirar suas licenças, licença para estudo, com tudo, com o Fundef, com tudo. A licença para estudo aqui a gente conseguiu para todos os anos de estudo. É quatro anos. Então, é quatro anos para fazer seu litorado, seu litorado, com todas as suas gratificações. Você entrava de licença aqui e você perdia sua notação. A gente conquistou a notação da... Você não tinha a sua notação, que era um grande problema também para as pessoas. A gente avançou na licença de deitamento até nove meses de vida da criança e estamos brigando ainda para que nessa data base a gente consiga ter um ano de vida da criança. Conseguimos a licença paternidade histórica de 30 dias para o pai para poder acompanhar os seus primeiros anos de vida do seu filho. E fundamental, como a gente diz que a gente quer uma educação que não seja machista, que o pai participe da vida desde o início, lembra do seu filho, da sua filha. Conseguimos incorporar os abonos, o salário achatado. Vocês lembram que o abono era maior que o salário, o Fundef também. A gente conseguiu incorporar o abono, resgatamos o plano de carreira, você ganha formação com o tempo de serviço. Conseguimos a dobra, a dobradinha, a hora extra. As pessoas faziam, só recebiam a dobra. A gente conseguiu que ela recebesse o mês de junho total, que recebesse dezembro total, que recebesse com aquele abono que existia antes que a gente procurou, que recebesse com o Fundef, que recebesse regência de turma. O nosso funcionário administrativo recebe uma parte do Fundef, só que também em Caxias a gente conquistou. A estimuladora materno infantil, mas as culturas que trabalham na creche recebem o Fundef e hoje o Fundef Integral. Porque se você fazer greves sem categoria, o governo vai retalhar, o governo vai descontar, o governo vai perseguir. Quando você faz a greve com a categoria, não. A gente aqui em Caxias nunca foi descontado. E sempre fizemos greves com a categoria, saem com a categoria, botando mil pessoas na assembleia e é assim que a gente quer construir um sindicato. Com a categoria, com unidade, com luta, mas com a categoria. Sem a categoria a gente não faz um movimento nenhum. A gente tem que respeitar a nossa categoria, a gente tem que ir à luta, tem que fortalecer o nosso sindicato, o nosso sindicato, o nosso instrumento de luta. A nossa concepção é que o sindicato tem que lutar, tem que fortalecer, tem que negociar, mas tem que trazer categoria, tem que ir para a rua e tem que ir para a rua. Como nós fizemos a greve aqui, ocupamos a prefeitura, ocupamos a secretaria de educação, fechamos a Washington Ways, fizemos várias e várias vaciadas, junto com a categoria e saímos juntos com a categoria com a vitória. Esse ano a gente conquistou a eleição direta para diretores, que até o funcionário, que é uma briga antiga nossa, pode se candidatar a diretor de sua escola. Conseguimos um concurso público, que a gente brigou tanto que esse governo não queria, que foi o primeiro governo que votou contrato, que nunca teve contrato aqui no nosso município. Então a gente garantiu a questão do concurso. Estamos na luta, vai começar agora o texto de planejamento para os companheiros das creches e a gente está na briga porque a gente tem o direito, está se roubando o tempo da gente, a gente está trabalhando de graça, que a gente tem a lei, tem que ser cumprida o contexto de planejamento e nós não vamos abrir mão disso. Como nós queremos a licença de leitamento da criança até um ano de idade. Então são muitas lutas, a gente tem que ter fórum de municipais estadual de educação, que a gente traga a população, que a gente traga a sociedade, que quem estuda na escola como o filho trabalhador. Nós queremos uma escola bonita, uma escola equipada, uma escola que motive. A gente não quer que o que existe hoje é a escola que é do filho trabalhador e a escola que é do capital, dos capitalistas, dos titentiros. É essa escola que eles acham que esses foram seus futuros de presidência estatal. Eles acham que o professor não tem ganhar bem, não, que eles não respeitam. A gente tem que se respeitar e a gente tem que ter a luta. E por isso a gente está pedindo um voto a vocês. Estamos pedindo um voto a vocês. A chapa 1 de Caxias, a chapa 1 de São Gonçalo, a chapa 1 de São João de Miriti, que estamos todos com os companheiros, a Ângria dos Reis, a Seropédica, a chapa 10. E estamos pedindo o voto na chapa 1 do Sérgio Central. Todo servidor, ele vota, seja ele da rede municipal ou da rede estadual, ele vota para o seu núcleo e vota para a direção do Sérgio Central. A cédula branca, você está votando na direção do Sérgio Central, que a gente é a chapa 1. A cédula colorida, você está votando para o seu núcleo, que a gente é a chapa 1. Então, a gente está pedindo o seu voto. Muita gente, companheiros que são de Lucas de Caxias, conhecem a nossa trajetória, sabe da luta que a gente sempre fez, e sempre fez junto com essa categoria. Porque se a gente conquistou o que a gente conquistou, conquistamos que a categoria estava junto, não foi o sindicato sozinho. Sindicato sozinho não é nada. O sindicato só é forte quando ele está com a categoria. Por isso, muito obrigada. E a eleição já vai ser terça-feira que vem, que vai começar. Eu estou pedindo o voto de vocês para a chapa 1, para o Sérgio Local e para o Sérgio Central. Obrigada. Valeu. Eu estou pedindo o voto de vocês.